Então, o governo brasileiro tem que apoiar esses homens que geram empregos. Agora a gente tem espírito, há uma cebosa em Alagoas aqui que diz aqui, esse cara tá puxando o saco do patrão, isso é um ceboso que pega as empresas dos outros e quebra. Eu tô muito feliz quando eu chego numa rádio que só tinha um microfone, quando eu saio ela tem três. Ao contrário daqueles que chegam, encontram quatro e quando sai leva tudo e não deixa nenhum. E quebra. Encontra pronto e quebra. Eu sou daqueles que gostam dos que edificam. Meu querido Rafael Tenório, está entregando ao Brasil hoje um produto de excepcional qualidade. Água mineral de verdade. Aqui no distrito do Estreal, Luiz Cavalcante, Tabuleiro do Martins. Esse projeto Verde Mares. Água mineral Verde Mares. Meu amigo, que Deus o ajude a continuar nessa caminhada de construir. Ao passo em que outros estão nessa caminhada para usufruir. E alguns para usufruir e destruir. Rafael Tenório, conte sua saga. Muito bom dia. Bom dia, França. Bom dia, Paulo. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. Realmente, hoje é um dia muito especial na minha vida, porque estamos realizando um grande sonho, né? De termos a nossa fonte de água mineral. A água mineral era um segmento que nós já tínhamos planejado a migrar para esse segmento de água mineral. E, como te disse, França, o que você diz nessa mensagem é uma coisa maravilhosa. Só vence os que acreditam. Só constrói aqueles que se dispõem a construir. Só pode-se chegar ao sucesso quando faz isso que você diz. Eu passo para a minha equipe. Tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Tem que ter ética, tem que ter determinação. E, acima de tudo, humildade para construir e saber gerenciar pessoas. Eu acho que, quando você conquista o seu espaço e que você se perde por vaidade, se perde por intolerância, se perde por prepotência, por arrogância, isso destrói tanto o ser humano como aquelas pessoas que o cercam. E, graças a Deus, todas as nossas empresas, eu tenho passado essa mensagem. Tenha disciplina, determinação, garra, planejamento e, acima de tudo, seja humilde em todos os sentidos da sua vida. Porque só os líderes, os grandes líderes, são humildes e que vê no seu semelhante um irmão, vê no seu semelhante alguém que você possa ajudar, que você possa contar com ele em todos os momentos da sua vida. Para mim, é realmente um dia muito especial. Como é que você começou? Você começou como, Rafael? Na França, eu, aos oito anos de idade, eu já trabalhava no mercado. Não era nem mercado da produção, não era mercado público. E, aos oito anos de idade, eu vendia tempero no mercado, vendia colorau, folha de louro, cravo, canela, erva doce. E, durante a tarde, eu estudava à tarde e, de manhã, eu dava a feira. Um sábado, de manhã cedo, eu dava a feira em Jaraguá, aquela feira que ainda hoje tem, aquela feirinha de Jaraguá, e, à tarde, eu dava a feira no mercado de bebedouro. Eu morava no Mutange e, à tarde, eu ia vender farinha com a minha mãe, botava uma balança, daquelas balanças de dois pratos, e botava os pesos, os quilos, como nós chamávamos, e íamos para a feira, e a minha mãe comprava farinha aos, aquele pessoal que vinha do interior, trazendo, um trazia cinco sacos, outro seis, outro dez e tal, então, a minha mãe não tinha dinheiro, a minha mãe comprava, vendia, e, no final do dia, pagava o que sobrasse. Era para a gente fazer uma feirinha e sustentar a família. E, depois, eu fui trabalhando assim até os 17 anos. Sempre trabalhando como autônomo, sempre dando feira. Eu não era camelô, eu era feirante. Feirante. Isso. E, depois, então, eu servi o exército, fui para o Bradesco, que foi a única empresa... Aí, então, quando eu fui para São Paulo, começar a minha vida, eu passei seis meses trabalhando de cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus. Fui cobrador de ônibus, tenho isso assinado na minha carteira profissional, Autoviação Osasco Limitada. E, depois, então, eu fiz um teste no Bradesco, e fui aprovado, e passei seis anos no banco. Em São Paulo, eu passei, eu vim transferido para Maceió. Eu pedi para vir transferido para Maceió naquele tempo, se conseguia mais facilidade. E, quando aqui cheguei, depois eu fui para trabalhar na... Fui ser contador também do Bradesco em Boa Viagem. E, um certo dia, França, eu... Trabalhamos até quatro horas da manhã. Isso aí, eu era responsável pela agência. Então, eu falei o seguinte, Eu amanhã vou pedir para sair do banco. E os amigos meus, que ficavam comigo, meus auxiliares, diziam assim, você está ficando louco? Eu digo, vou pedir. Eu vou voltar a vender os meus temperos no mercado. Saiu do banco? Saí. E foi voltar a vender tempero? Quando eu disse que saí, eu ia voltar para vender tempero, Porque eu tinha um plano, que era botar o meu próprio negócio. Então, quando eu saí do banco, voltei para Maceió e aluguei, aluguei um ponto. Isso em 1981. Vai fazer 30 anos agora em junho. Então, as dificuldades foram surgindo, fui trabalhando. E, e te confesso, que muitas das vezes, muitas das vezes, eu saía cinco horas da manhã de casa, E, muitas das vezes, eu não tomava café de manhã para economizar o dinheiro, Para não deixar, atrasar uma duplicata, ou, 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 enfim. Eu sabia que eu não podia. E, às vezes, os meus amigos brincavam comigo, Ô, Rafael, mas você, vamos tomar um café, vamos tomar café. Eu digo, não, eu preciso trabalhar. Enquanto vocês vão tomar café, eu vou aproveitar aqui, vender uma caixinha de sabão. Era para economizar o dinheiro do café? Era para economizar. Era para economizar. Eu passei muita fome, França. Meu pai era dirigente da prefeitura de Maceió. Seu pai? Meu pai. Vigia... Da prefeitura? Da prefeitura de Maceió. Meu pai... Sua mãe vendia farinha na feira? Vendia farinha e tirava sururu na laguna do Bebedouro. Então, nós somos dez irmãos, cinco homens e cinco mulheres. E, e nós, meu pai ainda pagava aluguel. Ganhava um salário mínimo. Ele era vigia da praça, da praça do centenário. Muitas e muitas vezes, eu passava a noite com meu pai, Lá, ele com aquele capote preto. E ele passava a noite inteira lá de vigia. Depois, ele foi transferido para a praça do Bebedouro, para a praça Santo Antônio, ali em frente à igreja, porque ficava mais perto da casa. E nós morávamos ali no Mutange, em frente à casa do doutor Zelopes. Zelopes de Mendoza, aquela casa de saúde. Então, imagina você, um pai de família, ganhando um salário com dez filhos. Então, todo mundo precisava ajudar. E depois, quando eu montei o meu negócio, eu fui puxando meus irmãos para trabalhar comigo. Então, hoje, três deles são empresários, bem-sucedidos, pessoas autônomos que construíram seus patrimônios. E depois, quando eu... Em 1982, meu pai faleceu. E o maior sonho do meu pai era ter um pedacinho de terra para ele cuidar, porque ele tinha sido vaqueiro na juventude dele, né? Então, ele foi vaqueiro, e quando veio para Maceió... E depois eu senti, pô, eu comprei, comecei a comprar fazendas. E sempre que eu estou lá, eu me lembro do meu pai, porque era um sonho. E hoje, eu posso assim, não tenho meu pai para poder andar de cavalo comigo, passear e matar, realizar os seus sonhos. Hoje, você é um pecorista. Eu também mexo com fazendas, eu tenho terras lá na cidade de Caiotinho, ali em Quipapá. Quipapá, Caiotinho, Joaquim Gomes? Tem Joaquim Gomes, tem fazenda aqui em Messias, tem aqui no Pilar, uma fazenda que eu comprei, inclusive, do João Feijó, aqui em 2000. E eu observei, você tem uma tigresa na sua casa. Cheguei aqui cedo, o pessoal, a sua filha, saiu de casa imediatamente, veio nos socorrer aqui, ajudar. A família inteira tem esse mesmo diapasão de luta, de trabalho? Tem, França. Eu tenho essa minha filha, que está quase tomada conta aqui desse novo empreendimento. Ela é arquiteta de formação, mas vive agarrada comigo, que é para aprender a ter decisão na vida, a não esperar que as coisas aconteçam. E tem uma outra filha, que é de criação, que foi criada comigo, a sobrinha da minha esposa, ela também é quem toma conta da Objetiva, lá tem 180 funcionários, ela é quem administra. Vamos ver, as empresas, a primeira, a precursora é a Veitmares, que é distribuidora de alimentos. Isso. O amigo tem prêmio de um dos maiores distribuidores do Brasil, na Nestlé? Na Nestlé, nós somos há 15 dias atrás, recebemos o prêmio lá em Angra dos Exes, nós fomos escolhidos, não é, fomos em pesquisas feitas pela própria companhia, como o terceiro melhor distribuidor do Brasil. O terceiro maior distribuidor de produtos, de todo o território nacional. Esse menino que vendeu tempero no mercado um pouco de mais forte. Na semana passada, Francisco, nós recebemos um troféu da diretoria da Sadia como o melhor distribuidor do Norte e Nordeste. O melhor distribuidor do Norte e Nordeste. Primeiro, e o terceiro do Brasil, o de Sadia, né? Sadia. O produto Sadia. Isso. Aí, na Veitmares, você tem quantos empregados? 183. 183 diretos? Diretos, diretos. Diretos. E indiretos? A indiretos é infinito, porque... É incontável isso. Imagina que nós vamos levar produtos, como assim, em todos os municípios de Alagoas. Então, isso. Em Água Branca, por exemplo. A sua frota de carro, quanto horas são? De caminhões, ela passa de 102. 102 caminhões. Fora isso aqui da água, né? Sim. Fora da água, sim. Aí depois se criou a Objetivo. Objetivo de distribuidor. Também distribuidora de alimentos. É, aí a Objetiva, nós somos distribuidor da Bundy e Alimentos. A Bundy é a terceira maior exportadora do Brasil. Primeiro, Petrobras. Segundo, Vale Dourado. Vale Dourado, perdão. Terce, Vale do Rio Doce. E terceiro, a Bundy. A Bundy, ela distribui todos os produtos aqui? Isso. Ela é detentora das marcas. Salada, primor, andorinha, soia, delícia, toda a marca delícia. Produtos comestíveis, você só trabalha com comestíveis. Sim, sim, sim. Envasados, enmatados. É, são produtos alimentícios. Embutidos, não é isso? Isso, isso. Embutidos, que é negócio de... Pris, salame, botadela. Prisunto. Prisunto. Todos os produtos. Então, administrar um negócio desse tem que ser com muita dedicação, né? É, e nós temos aí a... Na Objetiva, nós também somos distribuidores da Chata Macedo, que são as marcas Brandini, Farinha de Trigo. É, Dona Benta, Brandini, Boa Sorte, Favorita. Que maravilha. Então, você tem quantos empregados lá na Objetiva? Na Objetiva, 175. 1,75 na Objetiva, 183... Na Verdes Mário. Na Verdes Mário. E 192 na RT Logística e Transporte. 192, essa empresa RT Logística e Transporte, trabalha com o quê? Essa empresa é que faz a distribuição em Alagoas da Nestlé. Ah, então são os caminhões... São todos diferentes, frotas diferentes, com gestores, autônomos, assim. Todas as empresas, elas têm... Elas têm... São descaracterizadas uma da outra. Moral da história, você administra hoje uma holding? É, nós... Tem... E na pecuária? Quer que o senhor mexe com o quê? Com o Nelore? Com o gado, é. Na pecuária nós fazemos a criação, a cria, a refria. Bovino, zebuíno... Não, não, só bovino. Só bovino. Só bovino. Zebuíno. Não, não. Não. Tubalino. Não, não, não. Mas olha só, é só com o Nelore. Só com o Nelore. Só com o Nelore. Isso. Isso. Do ranking Alagoano, qual é a sua posição? Em quê? Na produção de Nelore. Nós temos aqui o Barros Correia, esse irmão do Barros Correia. Isso. Fantástico, tá? Isso. Pensa um povo bom, decente, educado, né? Que povo maravilhoso, o Barros Correia da Viçosa. Eu sou um pequeno criador. Acho que é melhor que eles digam. O senhor não chegou lá desse tipo aí, tá não? Não, eu acho que... Não na qualidade dele, que o Barros Correia são meus amigos, inclusive, eu compro todos eles, né? Mas eles trabalham com o P.O., né? O P.O. Puro de origem. O P.O. É puro de origem. A genética é muito evoluída. A Lagoa tem muita gente boa. Ele tem... Os irmãos do Barros Correia, eles são um dos maiores criadores do Brasil da raça Nelore. Mas eu, eu, a minha, a minha, meu, meu, como é que eu dizer, nas minhas terras, eu crio, recrio e engordo e vendo, né? Então eu faço toda a cadeia. Vai a cadeia, né? Tem a vaca, né? Compre o bezerrinho. Não, eu tenho a vaca. Eu tenho as vacas. Tem a vaca? É, eu faço toda a cadeia. A vaca. A cria. A recria. A recria, que é o bezerrinho que nasceu da vaquinha. Isso. Quando o bichinho tá grande, o senhor vende? Não, quando tá aturo. Já tá em toro. É, quando eu vendo, eu faço toda a cadeia. Eu tenho a vaca, a parte dos bezerros. A parte, depois, cria o reprodutor. Não, não, aí eu faço o seguinte. Em uma fazenda, eu coloco só as fêmeas, em uma outra, coloco só os machos. Aí na outra, eu faço as minhas matrizes. E na outra, não, eu tenho só as vacas e na outra, crio só o venturo. Os boi pra ser vencido. Você tem o sonho, a ideia e a execução. E o trabalho tá de dentro, o homem se acorda cedo. Ah, eu... Tem um cara que quer... Você pode chegar lá no grupo João Lira, cinco horas da manhã e encontra ele lá, pô. França, eu fui vizinho do doutor João oito anos. Foi? Você foi vizinho? Foi. Nós moramos juntos oito anos. Quer dizer, no mesmo prédio, o doutor João morava no sexto, André, morava no quarto. Todos os dias nós nos encontrávamos na descida do elevador. Que coisa. Cinco e meia da manhã, o doutor João já tava descendo e pegando ele e veio dirigindo o carro. E o motorista ia ao lado. Ainda hoje ele dirige. Sim. Dirige, isso. Ou se dirige, o senhor também. Sim, sim, claro. Sim. Mas vamos ver. Tá vendo os empregos. 183 da Velha e Mares, 175 da Objetiva, 193 da RT, e aqui agora na Mineral, começando com 60, na Água Mineral, Verdes, Mares. Como é que você idealizou essa história de Água Mineral? Aqui em Maceió também tem uma coisa, tem umas 500 marcas de Água Mineral. Agora, quais são as são verdadeiras? Olha, eu até deixo todas, né? Não tem, eu não posso falar sobre isso. Mas porque tem água mineral e... Não, porque tem umas águas, tem duas águas, me parece, são duas, e o sindicato alertou a população. Tem duas águas que estão adicionadas de sais. De sais. Nós temos um comercial na Radional avisando isso, que tem água, que botam sal, que ela é torneal, aí botar sal pra ser mineral. É, uma das coisas, França, que me fez a pensar nesse segmento, a entrar nesse segmento, não precisa ser experto em nada, é ver a tendência de mercado, né? Ver o que é que o mercado vai precisar, o que é que o mercado vai necessitar. E uma das vezes eu estava em Santiago, uma das diretores da Nestlé, capital do Chile, do Chile, e eu percebi que 100% da água, todas as águas que eu consumi, no período que eu estava lá, sempre Nestlé, sempre Nestlé. Então eu perguntei pra esse diretor, escuta qual é a participação da Nestlé aqui no Chile, de água. Ele diz 100% da água consumida é nossa. Eu falei, então, deve ser um negócio, né? 100% da água consumida no Chile é da Nestlé, mas a água aqui ele vai envasar lá, ou leva a envasar lá? Não, 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 de lá mesmo. A água é de lá. A Nestlé hoje, ela é detentora de oito marcas de água no Brasil, né? A Caxambu, São Lourenço, Pura Life, Levíssima, e sem contar que ela é dona da maior, da água mais famosa do mundo, que é a P.R.E. Aquela francesa? A francesa é da Nestlé. E esse pessoal sofisticado fala P.R.E. é da Nestlé. Exatamente, é. Então, o segmento de água, ele não precisa ninguém que seja disperso. A gente sabe que é um produto extremamente precioso e cada vez mais ele vai cair em extinção, né? A gente sabe que os cientistas aí começaram a dizer que, né? Que o mundo, que vai faltar água no mundo, veja que implorência. O mundo é composto de dois terços da terra composto de água. É um terço de terra e dois terços de água. E vai faltar água? É, como nós sabemos, São Paulo, nenhum governo no Brasil, ele dá água para a população em boa qualidade, né? Isso não só o estado de Alagoas, todos os estados do Brasil, ninguém pode tomar uma água, água da, assim, água que o governo ofereça, né? Então, é um segmento que as pessoas necessitam, é um produto que as pessoas necessitam. Então, eu vejo isso como uma oportunidade de você fazer negócios e gerar emprego e participar do segmento que eu tinha sempre interesse de entrar. O empresário Rato Altenorio faz uso da palavra nesse momento. O empresário que tornaram realidade esse grande sonho. É um compromisso meu assumir com toda a sociedade alagoana, com os futuros consumidores dos nossos produtos, de levar um produto de alta qualidade, um produto com os mais modernos equipamentos, do segmento da água mineral, agradecer a todos os colaboradores que participaram desse projeto, do longo, eu diria que mais de dois anos, foi uma caminhada, assim, muito dolorosa, porque nós sabemos como é o nosso estado, mas graças a Deus, não vamos voltar a dirigir, olhando pelo retrovisor. Eu quero, de coração, dizer para vocês que esse empreendimento era um antigo sonho, há mais de cinco anos que eu pensava e desejava entrar no segmento de água mineral. E, pelo que eu sempre fiz na minha vida, com valor, com carinho, com dedicação, eu tenho certeza que esse empreendimento, ele vai ser uma nova história no segmento de água mineral. Eu não tenho muitas palavras a dizer, mas preciso mais dos meus clientes. Nós temos uma cadeia de clientes, mais de três mil clientes, que no estado de Alagoas, e eu vou precisar de mais de todos os meus clientes, que sempre abriam as portas para a gente colocar os produtos que comercializamos. Não pude trazer, seria impossível trazer a grande quantidade de clientes que nós temos, mas aqui os que se fazem presente, todos vocês, pessoal do Lida, Dona Nil, Enfim, todos o Paulo, Paulo Vitor, lá do Estão Mercado TV, eu quero pedir a vocês que nos ajudem, que abram as portas de vocês, como sempre abriram para os nossos produtos, para as nossas empresas, e tenho certeza que vocês terão um produto de alta qualidade, um produto com respeito ao consumidor. Essa é a nossa marca, trabalhar com produtos de qualidade, e respeitando as exigências do consumidor. E, sem vocês, tenho certeza que nós não chegaríamos aqui. E quando nós iniciamos esse projeto, eu iniciei confiando, sem pedir autorização a vocês, que eu ia entrar no segmento, mas contando, como sempre contei com todos os meus clientes. Então, eu gostaria muito que vocês nos auxiliassem, abrindo as portas, para que possamos colocar todos os nossos produtos no mix. Logo em seguida, entraremos com um copo de 300 ml, foi que atrasou a compra desse equipamento, até porque nós também atrasamos aqui o recebimento dos equipamentos. E agradecer a um a um, por tudo que vocês têm nos dado, nos prestigiado, a presença, agradecer aqui ao meu amigo Marcelo Rocha, toda a equipe da Rádio Jornal, que tem aberto os microfones, para que a gente possamos ter esse relacionamento, essa parceria, porque, da mesma forma que nós confiamos e acreditamos no Sistema Jornal de Comunicação, na TV Maceió, que se faz presente, através do meu amigo Paulo Cajueiro, que eu tenho certeza absoluta que a Recíproca é verdadeira, porque ele sabe também que pode contar conosco em qualquer situação, que somos realmente parceiros de verdade. Então, agradecer aqui ao meu mestre, meu amigo particular, Dr. Rostan Silvestre, que está se presente aqui com a esposa dele, Dona Vera e o sublimo Neto, Ricardo, Renato. Enfim, a todas as pessoas que estão nos apoiando por trás, ao Bife, ao pessoal que organizou o evento, dizer para vocês que, a partir de segunda-feira, começa uma nova história, na carreira profissional, na vida empresarial de Rafael Tenório, com os nossos associados, que agora não são mais colaboradores, são associados, porque esse é o sistema de gerenciar pessoas, é isso que eu tenho buscado durante toda a minha existência. e agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa realização desse sonho, agradecer a sociedade no todo, aos meus amigos, e dizer para vocês que muito obrigado por tudo de bom que tem acontecido na minha vida. Eu não estaria aqui, não chegaria onde eu cheguei, se não tivesse um apoio familiar, se não tivesse um apoio dos meus amigos, e se não tivesse os compradores dos nossos produtos, e o público em geral. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, e que possamos fazer uma nova história, na nossa caminhada empresarial. Obrigado a todos. Muito bem, palavras do empresário Rafael Tenório, falando do lançamento da água mineral Redes Mares. Como disse o empresário, vai estar no mercado, a partir de segunda-feira, em todo o estado de Alagoas. E agora, o discernimento da placa, a senhora Bianca Tenório, com o Rafael Tenório, nesse momento. O álbum mineral Redes Mares, inaugurada pelo senhor Rafael Tenório, no 16 de abril de 2011, aqui, portanto, já próximo do meio-dia. A descerrada a placa, e está sendo feito, portanto, esse registro, e agora tem, a linha de produção. A linha de produção, também, uma inauguração da água mineral Redes Mares, aqui no distrito industrial, no Escalocante. Agora, o pessoal se dirige até a linha de produção, que a gente aproveita esse momento, que faz esse registro, comecei com o sindicato de Pernambuco, que foi o senhor Ricardo, e com o Félix, que representa aqui, o sindicato das águas de Alagoas, do estado de Alagoas, fala desse momento, do empresário Altenor, um produto que chega no mercado. Com certeza, é um produto que está muito boa, a instalação aqui, doutor Rafael, um negócio muito bem montado, né, ele faz parte, hoje, já, desse segmento, lá, do nosso sindicato, que ele está precisando, do que a gente pode ajudar, para ele, a gente sempre colocou à disposição, o sindicato, o sindicato está aí, para organizar, né, o mercado de água mineral, do estado de Alagoas, a gente veio para isso, estamos conseguindo, conseguimos implantar, como o Ricardo falou, a questão do selo fiscal, né, o selo fiscal, hoje, é uma realidade, nós já estamos, agora, primeiro de maio, fazendo um ano, de selo fiscal, veio um, hoje, temos um volume, não é o volume de Pernambuco, Pernambuco, tem um volume muito maior, do que o volume de Alagoas, nosso volume de Alagoas, hoje, é um mercado de um milhão, de águas mês, né, e, também, o que o doutor Rafael precisar, o que a água verde de maio precisar, do sindicato, o sindicato está à disposição, para ajudar. Até porque, como disse, o Ricardo, que representa, o estado de Pernambuco, aqui, né, veio para essa solenidade, e, crescendo lá, e, nas proporções, aqui, de Alagoas, também, precisa desse crescimento, chega para somar, verde de maio? Com certeza, com certeza, chega para somar, um produto de, ele está vendo aqui a estrutura, muito bem montado, muito bem organizado, com certeza, é um produto, que vai, vai somar com os produtos, que já tem no mercado, hoje, de água mineral. E, até orientando, na qualidade do presidente do sindicato, né, o que é que as pessoas, como disse o Ricardo, né, o que é que as pessoas, estão consumindo, prestem atenção, o produto, leiam, o rótulo, o que é que diz, o que é que recomenda, quais as normas obedecidas, essa é a preocupação do sindicato, né? Exatamente, o sindicato tem feito uma campanha, alertando a população, né, da diferença da água, adicionada de sais, para a água mineral, que, na verdade, a água adicionada de sais, ela é comercializada no mesmo garrafão da água mineral. Então, a gente pede que a população, olhe o rótulo, verifique no rótulo, o que ele está consumindo, o que ele pediu, é realmente uma água mineral. Ele tem o direito de tomar água adicionada, se for, dá vontade dele, certo? Dá vontade dele. Agora, não pediu uma água mineral, recebeu uma água adicionada, e, de repente, está comprando gato por lebre. O que nós queremos é o seguinte, ele tenha o direito de escolher, e se ele escolher a água mineral, que ele tome a água mineral. No rótulo, está bem claro, escrito lá, água mineral, que é realmente uma água mineral, que ele pode consumir com tranquilidade. E outra coisa que, o Félix, e essa é a preocupação do sindicato, por isso colocou essa nota na imprensa, né, para que a população tome conhecimento, a água adicionada, né, de sais minerais. E tem que ser, em letras grandes, para que o consumidor veja. Exatamente. Destaque, em destaque no rótulo. Exatamente. No rótulo é bem claro lá, quando é água mineral, tem água mineral natural. Quando é uma água adicionada, está escrito, água adicionada de sais. Entendeu? Então, na verdade, não existe uma legislação, é uma coisa que a Anvisa está providenciando uma legislação específica para a água adicionada de sais, mas, provavelmente, vai inclusive, o que os sindicatos, hoje, junto com a Binan, está solicitando, é que tenha um garrafão diferente. Certo? Uma outra cor de garrafão para a água adicionada, porque fica muito mais fácil da população conseguir enxergar. Mas, quanto a população não enxerga isso, ela tem que prestar atenção no rótulo, no rótulo que está no garrafão. Tem lá que está escrito água mineral natural. Se tiver água mineral natural, aquela é uma água mineral. Muito bem. Para concluir, sindicato forte com a chegada da água mineral vencemada. Com certeza. Só tem a fortalecer mais ainda o sindicato, né? Estamos aí, comprostando junto da casa da indústria, né? O sindicato junto da casa da indústria, para que a gente, cada dia, está mais forte junto com o mercado e para a população alagoana. Um abraço, Félio. Obrigado.